Querido Deus, neste Dia dos Pais, quero expressar minha profunda gratidão por ser não apenas o Criador do Universo, mas também o nosso Pai amoroso. Agradeço por nos amar incondicionalmente, por nos guiar com Tua sabedoria e por cuidar de nós a cada momento de nossas vidas. Assim como um pai terreno cuida de seus filhos, sei que está sempre ao nosso lado, oferecendo-nos conforto nas dificuldades, alegria nos momentos felizes e orientação em nossas decisões. Agradeço por nos ouvir em nossas orações, por nos fortalecer quando estamos fracos e por nos abençoar com Tua graça infinita. Agradeço por nos amar com um amor eterno, por perdoar nossos erros e por nos guiar em direção à verdade e ao amor. Ajuda-me a compreender cada vez mais a profundidade do Teu amor e a viver de acordo com os valores que nos ensinaste. Pai, peço que continue a abençoar a minha vida e a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Ajuda-nos a crescer em fé, a amar uns aos outros como Tu nos ama e a cumprir o propósito que tem para cada um de nós. Com humildade e gratidão, eu Te agradeço por ser o Pai perfeito e compassivo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo que és para nós. Amém.